Tudo isso que aconteceu foi minha culpa Porque eu mereci o livro, eu fiz isso O Federico foi embora, eu fiquei sozinho aqui O que você tá falando? Amiga, calma, vai ficar tudo bem O importante é que ele foi embora E ele não vai mais te incomodar Pois é O que eu vou fazer agora aqui Sem o Federico, sem ninguém pra me ajudar? Não é, não é? Me deu um pequeno toque Me deu um pequeno toque Nossa, demorou? Ai, desculpa, é que eu me atrasei um pouco aí Não vai chegar o tempo E aí, você tá bem? Tá muito, né? Essa semana eu te mandei mensal, eu te lembro de responder Aconteceu alguma coisa? Eu tô realmente ocupado, hein? Deu o princípio dele Mas e aí, você conseguiu se resolver com o Lucas? E resolver? Como assim? Vocês tinham brigado sério aquele dia Aí eu... Olha, eu realmente não sei se eu vou conseguir me resolver com o Lucas Você sabe que você pode contar comigo, né? Se precisar e tal Mas, sei lá, assim tá difícil É sobre isso que eu tenho a falar mesmo Você não acha que eu vou na letra, um outro passo? Como assim, um outro passo? Você me ajuda a acabar com o Lucas E a gente fica junto, feliz Ai, meu Deus, eu não acredito Já vendo você de novo com esse papo Você quer matar o Lucas? É isso? Ai, tudo bom, bebê? Tudo Tudo Você tá bem? Sim Ótima O que aconteceu? Eu escolhi a música pra gente cantar Sério? Ai, eu quero ver Sério que vocês viram essa música? Foi, você tá pegando o Lucas Qual música vocês escolheram? Montanha-Russa Ai, ela é tão romântica Eu falo de amor Ai, eu escolhi ela Tem uma parte que vocês adoram Eu me lembro Da primeira vez em que amei Eu me lembro Eu me lembro Perigosamente Me sentindo tonta Sensação perigosa Agora sim, né? Eu adorei, gente Mas podia gravar O que você acha? Ah, eu acho que o Lucas é adorar isso Sim, nós merecemos, né? Já tá mais que na hora Ai, eu fico muito carinho Poder ajudar vocês Cara, eu tô até pensando Numa possível volta do ciclo É isso que eu ia te perguntar Você já quer realmente Voltar lá do Brasil? Eu acho que a gente Já tá mais do que na hora A gente voltar pro Brasil E conversar com o pessoal Até porque naquela hora Tava todo mundo Sim, realmente Temos que resolver tudo Sobre o grupo Sobre conversar com o Lucas Mas é tudo certo Tamo junto Frequentemente Frequentemente Me sentindo tonto Essa sensação perigosa Segura em mim Ai, amigo Eu tô um pouco preocupado Tô ficando demorando Será que ele tá vendo? Olha, bem eu não estou Mas eu acho que ele merecia Ficar um tempo sozinho Pra achar um pouco E você? Tá vendo o que aí? Ah, eu tô vendo um cara Que eu conheci Que eu conheci na internet Mas você já saiu com ele? Ah, é aquela coisa A gente tá tentando Marcar alguma coisa Mas é assim Que eu nunca saí Com alguém Com a gente conheceu Na internet Eu não medo dessas coisas Eu não sei bem como é Sabe? Marca algum lugar Com ele Um lugar público Que tenha muita gente Aí eu vou com você Fico em um lugar afastado Qualquer coisa Eu te ajudo Se você quiser Ai É... Sei lá Eu tenho medo Pode ser Mas assim Eu tô querendo comprar alguém Assim que eu quero namorar Sabe? Eu gosto de namorar Queria ter alguém assim Pra abraçar Sair Fazer alguma coisa De casal Sabe? Eu sinto falta Dessas coisas Mas olha Olha como ele é tão lindo Eu tô muito apaixonada Amiga Muito apaixonada Acho que você deveria investir Você acha? Eu acho Vou pensar Mas e você amiga? Porque se... Vamos arranjar um amor pra você Acho que você tá merecendo também Ah não Eu tô bem sozinha Sabe? Eu prefiro falar assim Poxa amiga Gente, voltei Como você sabe Eu tô bem Eu pensei bastante E eu acho que realmente O que eu mais quero É ficar com o Federico Mas ele tá lá em Nova York Mas como você quer ficar com ele Você tá no lugar? Eu não sei Eu espero que ele volte Em algum momento Como ele prometeu pra mim Vamos matar Ai de novo Você com essa história do Lucas Eu não aguento mais Sempre essa história Quando que você vai mudar? Ah, mas será que eu perdoo o Lucas Eu tô tendo nada? Na vida Tudo tem um motivo E você acha que é sentido Pode fazer A gente tá junto Não, sai O que você tá fazendo? É que eu achei que... Você tá entendendo tudo errado Então por que você não tem beijado? Você vai me trocar Entre o Lucas Igual todo mundo faz Igual o Federico fez também Porque todo mundo agora Só quer saber do Lucas Eu tô cansado Você realmente é uma pessoa Difícil de se lidar Agora eu entendo Do por que o Federico Trocou você pelo Lucas Mas fala aí Fica me machucando Me solta Vocês vão conhecer O verdadeiro Alemão Eu sou bonito Eu não vou deixar O Lucas Já por tudo O caminho Você tem que matar uma vez Infelizmente não deu certo Mas Na próxima vez ele vai ver só É melhor ele aproveitar Os últimos dias da dele Com seu filho Tá pra você Que bom Lucas Você sabe que eu tô indo Mas eu vou sentir muito a sua falta Eu vou sentir muito a sua falta também Federico Mas esse é o melhor pra gente Ei, olha por onde andam Olha você por onde anda Eu sei que tem que dar licença Sabe com quem você tá falando Hein? Sabe quem eu sou? Nossa E olha ele para de fazer De sons que a gente já sabe Que você tá falando Eu vi tudo Você conversando Com o Alejandro Falando que vai roubar Todo meu dinheiro E depois me matar Meu cara Tá entendendo errado Eu posso explicar 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 o que? Você vai aprender A não mexer com um amigo meu Me solta Não estou inquisinado Amigo vai ficar tudo bem Você vai ver Coisas boas viram a partir de agora Essa nova música Federico Eu sinto a sua falta Eu espero que você volte logo O calor está subindo lentamente Como se fosse explodir 3, 2, 1 Fora Você não pode me pegar Eu não serei pego facilmente A, M, O, R Mostra-me o que é real Este é o começo, meu garoto Não se apresse A partir de agora é real Você não vai se aproximar de mim Agora, meu garoto Não me deixe sair Siga-me de perto Você não pode escapar agora Você não vai desistir Desistar de mim Baby, desista É sua última chance Lucas, conseguiu? Deu tudo certo, então? Está tudo perfeito Eu não vejo a hora da nossa primeira apresentação Eu acho que são canteras e canteras O meu gol é daqui a alguns dias Começar a jogar com o futuro Ai, amiga É o que eu mais quero, sabe? Mas realmente eu vou ter a apresentação agora Com as canteras angelicais E eu não posso deixar eles Assim, do nada É tipo, pronto Mas você pode montar negócios É, realmente A Lia Alô A Lia Que bom está a sua voz Aqui Está no Brasil Posso um abraço? Claro